Deixa o like e se inscreve no canal dos 10 segundos, que hoje vai ser o melhor dia da sua vida! E tendo agora o oitavo passe dos 50 passos de batalha que eu tô dando de graça pros apoiadores do código SherpGamer.com.tb Ou seja, ainda restam 42, ainda dá tempo de participar! Então é de presente aqui pra mais um apoiador, e eu espero que você goste de coração! Sem falar que o passo de batalha vem com 8 skins de graça pra você, meu amigo, tá indo aqui! E prontinho, sucesso! Mais um passo de batalha entregue aqui pra vocês! E você aí de casa, quer saber como concorrer de graça às melhores skins e passos de batalha aqui do Fortnite? Se a sua resposta é sim, é muito fácil! Basta clicar na loja de itens, depois em apoio ao criador! Aí você digita o código SherpGamer.com.tb, depois clica no botão de aceitar e pronto! Tento isso, agora basta você tirar uma foto e postar nos seus stories lá no Instagram, e me marcar no meu perfil e me seguir também, o meu perfil pra quem não sabe é arroba SherpGamer! E pra finalizar, comenta várias vezes o seu Unicap Games nas fotos mais recentes do meu Instagram, e deixa o seu like também! E depois é só comentar qual evento ao vivo você mais gostou do Fortnite aqui nos comentários! Desse vídeo e prontinho, você já vai estar concorrendo! E lembre-se, de 14 em 14 dias o código sai! Então, renovando o seu código, você me ajuda demais! Continuar trazendo vários vídeos incríveis pra vocês todos os dias aqui no canal! E também continuar doando completamente de graça mais de 100 mil rebugs em skins para os apoiadores do código SherpGamer.com.tb todos os meses! Mas enfim, se você gosta de mim, gosta do canal, quer ajudar o canal a crescer, e continuar trazendo esses vídeos bem legais pra vocês todos os dias sem falta! Ainda ajudar pessoas a ganhar a primeira skin, e ainda concorrer a sua própria skin de graça, é muito fácil e rápido! Apoie SherpGamer.com.tb é o código que dá skin pra você! Salve Fishing Gang, eu sou o Sherp, e eu espero que todos vocês estejam gostando da temporada 3 do Fortnite do mesmo jeito que eu estou amando! E hoje, ao nos aproximarmos dessa nova entrada da saga do Fortnite, o assunto da história sempre esteve na minha mente. E pra vocês entenderem a minha teoria, é preciso fazer duas suposições principais. Primeiro, Midas e Jules. Sim, tem uma história entre eles, mas a verdadeira natureza do relacionamento deles é desconhecida. Midas trouxe a segunda temporada para um final explosivo, com a ativação do seu dispositivo do dia do juízo final. E o objetivo do Midas era simples e claro. Derrotar a tempestade que assolava repetidamente o mundo do Fortnite dia após dia, onde os moradores da ilha do Fortnite eram obrigados a fugir da tempestade e batalhar, para que apenas um restasse em um loop sem fim. Ou seja, isso sempre acontecia. E preste mais atenção ainda, como eu sempre disse sim, o Midas queria levar o fim ao Fortnite. Porém, por trás disso, na realidade, era por uma boa causa, para acabar de uma vez por todas com essa simulação, com esse loop. Mas enfim, a verdadeira natureza da própria tempestade, e esse tão comentado loop que eu estou falando para vocês são desconhecidos. Mas eu tenho uma teoria sobre isso muito boa, então fica aqui até o final do vídeo para você saber qual que é. Pode-se dizer que o próprio Midas foi quem possuiu o poderoso dispositivo, porém não houve nada dentro do jogo que sugerisse que ele próprio fosse capaz de criar essa máquina. Ou seja, o Midas não criou a máquina, ele era apenas a pessoa que controlava a máquina. No entanto, o que nós sabemos, graças a uma foto lá no escritório do Midas, é que sim, ele tinha um relacionamento próximo com a Julius, que é a engenheira. E na minha opinião, eu gosto de imaginar que foi a Julius, que criou a maior parte dos itens presentes na sala dele, e que o próprio Midas converteu tudo ali em ouro brilhante. E sim, eu acredito que os dois trabalhavam juntos. Porém, o Midas enganou a engenheira, quando ele mentiu ser de um time oposto, porque ele falou para ela que era do time sombra, porém ele era do time espectro. E repara só, você vai notar que nos últimos dias da temporada 2 do Fortnite capítulo 2, o Midas estava com traje sombra. E isso pode ter um significado muito óbvio, que sim, o Midas mentiu para a Julius, e o verdadeiro cérebro, por trás da criação do traje ciclo, e da máquina do dispositivo final, foi sim a própria Julius. No entanto, nós sabemos que o Midas era um líder bem cruel e intimidador, e existem várias evidências que sugerem que ele próprio se tornou lentamente cada vez mais cruel. E desiludido com o Midas, e conhecendo a sua própria força, a engenheira, sabotou a máquina do apocalipse, para que o plano do Midas não fosse concluído. E mais, ela ainda alterou a agência para a autoridade, que inclusive é onde ela está ficando hoje em dia no mapa do Fortnite. Antes de trair o Midas, a Julius parou de trabalhar em suas duas criações para ele. E essas criações eram quais? O ciclo e a máquina do dispositivo. Sendo assim, ela deixou esses dois projetos inacabados. E inclusive, dá para você perceber isso pelo próprio Fortnite, porque dá para ver que o traje do ciclo, aparentemente, só tinha um braço construído, ou seja, estava em desenvolvimento ainda. E isso é visível tanto na capa, quanto na tela de carregamento em que ela está. E para deixar ainda mais claro para você, está aqui um tweet do Donald Mustard, que é o diretor criativo da App Games, do Fortnite. E bem na época que lançou a tela do ciclo, ele escreveu o seguinte, esse traje foi criado para desafiar a tempestade. Mas questionou se a hipótese estaria correta, portanto, é seguro assumir que o Midas não conseguiu adequadamente as medidas necessárias para estarem derrotando a tempestade. E inclusive, alguns outros agentes também se deram conta da imprudência do Midas. E esses agentes são o Brutus, a Tenetina, o próprio Miausculo, que inclusive esses três deixaram o time Spectro, buscando refúgio dentro do time Sombra. E como eu já disse para vocês, talvez a Skynet tinha uma espécie de figura paterna com Midas. Porque foi ele que criou ela. Então ela acabou não deixando ele de lado e foi a única pessoa que permaneceu até o final aí do lado dele. No entanto, no caso do Miausculo, tinha muito mais coisa em jogo. Anteriormente, acreditava-se que o Miausculo residia lá na fábrica de caixas, porque ele tinha sido expulso do Yacht e do Deadpool. E isso na época que ele foi atrás da Lince, que ela tinha sumido. E com o lançamento da temporada 3 do Fortnite, agora nós sabemos o verdadeiro motivo. O Miausculo, ele teve um filho. Pra quem não sabe, é o Miau. E ele deixou o time Spectro pra estar protegendo o filho dele. E quando eu digo proteger, é protegendo das maldades do Midas. Porque ele não queria que o filho dele passasse a mesma coisa que ele passou, sendo forçado a trabalhar por Midas por muito tempo. E isso que eu digo pra vocês é evidenciado pelo fato que a própria fábrica de caixas, agora chama Toca do Gato. E essa Toca é supervisionada pelo próprio Miau. E os capangas dele. E uma coisa interessante é que os capangas dele não são Sombra nem Spectro. São uma espécie de robôs mesmo. Mas beleza, agora você me pergunta. Se esse for o caso então, por que o Miausculo estava chorando? Bom, como vocês sabem, por muito tempo ele era devoto ao Midas. Mas ele nunca imaginou que o Midas seria capaz de fazer mal a tantas pessoas como ele fez. E principalmente a Lince. Enquanto muitos agentes saíram de perto do Midas, poucos realmente se posicionaram e se opuseram ao Midas. Confrontaram ele. Desde o trailer cinematográfico da segunda temporada, nós sabemos que a Lince, de uma certa forma, era um agente do Midas. E eu acredito que ela também descobriu as suas perigosas travesuras relacionadas ao dispositivo. E se posicionou contra ele. Inclusive, talvez ela mesma tenha tentado destruir ou até mesmo alterar o dispositivo do Midas, antes que a engenheira descobrisse o plano dele. E eu falo isso porque tem uma estátua de ouro da Lince lá nos escritórios do Midas. Ou seja, ela não conseguiu fazer isso porque ele transformou ela em ouro antes. E existem três personagens que eu acredito estarem envolvidos aí com o dispositivo. E esses personagens são Midas, Lince e Jules. E mais, durante o evento ao vivo, nós percebemos que todos eles têm os arquivos pessoais e secretos em cima da mesa do John Jones, que é mais conhecido por Jonesy. Através do diálogo dele no telefone, ele parecia aprender sobre o dispositivo em si. E apesar de não sabermos a natureza do relacionamento de verdade entre a Lince e o Miausculo, nós sabemos uma coisa, que eles eram extremamente muito próximos. Inclusive, ainda pode existir a possibilidade de eles terem um relacionamento sim. E é por isso que o Miausculo ficou tão triste e arrasado lá na fábrica de caixas, quando a Lince sumiu. E mais, ele ainda acreditava que o próprio Midas tinha feito isso. Ou seja, nesse dia ele perdeu a confiança em um amigo e perdeu também, talvez, o seu suposto grande amor. E voltando ao grande dia, sem ser devidamente ajustado e montado pelo Julius, o dispositivo do Midas falhou espetacularmente. E foi isso que causou a ativação da fenda, que nos levou ao escritório do John Jones no mundo real, digamos assim. E depois disso, ainda gerou um tsunami enorme e maciço, criando uma onda gigantesca que destruiu tudo. E essa catástrofe, inclusive, fez com que o Midas percebesse que a arrogância dele havia causado um nível tão absurdo de dano e também quase irreparável. Alguns de vocês devem se lembrar que após o evento, os restos da agência foram governados pelo time Sombra. E como eu disse pra vocês, eu acredito que sim. Que o Midas viu o erro dos caminhos dele, se rendeu e finalmente depois se juntou realmente ao time Sombra. E eventualmente, a tempestade não conseguiu conter a força do tsunami. E depois disso, o mapa inundou completamente. E lógico que naturalmente, depois desse desastre todo, o Midas foi finalmente removido do time Sombra e provavelmente, talvez, nem pertence mais a espectro. E isso é evidenciado pelo estilo padrão que ele tava e a sua residência em uma balsa sozinha no trailer cinematográfico da terceira temporada. E isso tudo tendo acontecido, o Miausculo, ele viu a oportunidade de se vingar de quanto que a Lince sofreu. E prontamente, deu um fim adequado ao Midas através do tubarão. Mas apesar do Miausculo achar que eliminou o Midas, ele ainda tinha o toque de ouro. E inclusive, ele transformou o tubarão em ouro. E dessa forma, ele se livrou da eliminação. E como o Midas agora é uma pessoa normal, digamos assim, e não tem mais toda a fortuna que ele tinha. E inclusive, não tem mais agência, que agora é autoridade. A coisa ficou ruim pra ele. E pensando melhor, eu não acredito que a ilha seja uma simulação, mas uma dimensão controlada. A Epic Games estabeleceu, através de várias fendas, que a viagem dimensional é uma possibilidade dentro do seu universo. E eu acho que quem tem o controle dessas brechas, e inclusive usa elas para reunir pessoas de mundos diferentes, e trazê-las para a ilha do Fortnite, tem um nome. Mas calma aí, e isso, inclusive, é evidenciado pelo desvio do universo para o Fortnite no trailer da quinta temporada. E a motivação por trás dessas reuniões, de diferentes seres interdimensionais, até agora ninguém sabe exatamente o porquê disso. Outra coisa interessante, que durante o evento eu percebi uma coisa. Notei que quando teletransportado para o escritório lá do John Jones, eu estava cercado por uma energia rachada, semelhante a que vemos para não tomar dano de queda em tiroleses, ou até mesmo em plataformas de amortecimento. Quem mais reparou isso? Vai, comenta aqui. E o Midas pode ter causado espontaneamente, a ativação da fenda, quando ele ativou a máquina dele meio que mal feita, né? Não estava completa, como eu já disse para vocês. E isso pode muito bem ter causado uma instabilidade na dimensão. E essa foi uma decisão difícil para quem estava no controle. E eles tomaram precauções para garantir que nenhum morador da ilha causasse tal fato novamente. E essas precauções, inclusive, vêm na forma de meteoros. E esses meteoros caem do céu e têm o nome de saqueadores. E, inclusive, eles parecem comprometer a sobrevivência de qualquer jogador que esteja se saindo bem no meio da partida. Ou seja, agora nós precisamos nos preocupar com capangas, chefes, tubarões, saqueadores e oponentes. Tá complicado, né? Sabemos também que desde o evento, que uma das pessoas envolvidas com superiores é um homem chamado John Jones. E com a ocorrência dos eventos que foram mencionados aqui no vídeo já, eu acredito pessoalmente que o Jones é, na verdade, o próprio John. Naturalmente, depois que as brechas espontaneamente ativadas fizeram com que cada jogador ouvisse e ouvisse, pessoalmente, é lógico que o Jones teria que se disfarçar. E é por isso que os dois estilos da skin têm uma máscara ou até mesmo cabelos compridos e barba. Porque ele tá tentando, né, não ficar óbvio ali que é ele. Tá se disfarçando. E com isso dito, eu falo pra vocês, eu acho que o Fortnite lança muita pouca coisa oficial envolvendo a história do jogo. Os trailers cinematográficos, eles sempre se contradizem e não fazem sentido pro enredo. Então eles realmente são feitos pra propaganda acima de tudo. Mas eu notei que a Epic Games tá melhorando isso e aos pouquinhos tá dando mais detalhes aí da história pra gente, mesmo que seja bem escondidinho. E é exatamente por esse motivo que a Epic Games não dá tanta informação, que muitas das vezes é bem difícil teorizar, né, e trazer essas teorias pra vocês. Um exemplo disso é o próprio Meowstro, saindo por causa da Lince e do Meowstro. Eu também acho que partes sobre a Tenetina, Sky e o Brutus deixando Midas são também um pouco questionáveis. Mas é de fato o que mais parece ser verdade. E embora essas skins do passo de batalha tenham um envolvimento menor no enredo, é muito importante saber que um ou dois deles tem um papel real e importante no desenvolvimento do enredo da história do Fortnite. Midas, Jules, Agente do Caos, são claramente alguns exemplos deles. E a Epic Games já deixou claro que irá focar na história com personagens e eventos voltados para isso. E sério, isso era incrível. E pra provar que isso é verdade, assim como nós vimos no evento, e também no início da temporada, no mito original, Midas também é derrubado por sua arrogância. E foi exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui no Fortnite. Mas enfim, a Jules agora é uma dos três chefes míticos que foram introduzidos na temporada 3 do Fortnite. Além do seu status de chefe na atualidade, como eu disse, ela também é conhecida por a engenheira. E pra quem assiste os vídeos do canal sabe que eu tô falando disso muito, muito tempo antes de começar essa temporada. E vários jogadores na comunidade se perguntam se ela é realmente ou não a filha de Midas. E embora isso possa sim ser verdade, não há detalhes o suficiente na história para confirmar o relacionamento entre eles. A única coisa que eu digo pra vocês é que no decorrer da temporada nós vamos descobrir isso. E eu acredito que pode ser isso também, sendo que eles têm algumas semelhanças. A Jules aparece frequentemente no térreo da autoridade e na praça principal após ter traído Midas, sabotado a Macra e também tomado agência pra ela. E se você for lá visitar ela, fica de olho nos capangas porque eles estão muito fortes e nos atacam quando tentamos eliminar a Jules. Mas enfim, deixa nos comentários a sua teoria, o que você acha que tá acontecendo, o que você acha que vai acontecer. E deixa também o seu link, apoia sempre o código de Sherry Big Game, receber o código da parte de batalha e skin pra você. Tamo junto, deixa muito like nesse vídeo, muito, muito, muito like mesmo, muito comentário. Valeu, falou e tchau!